Música Favelas e periferias, o que você tem a ver com as eleições de 2020? Este foi o tema do encontro realizado no Parlamento Paulista sob a coordenação da deputada Mônica da bancada ativista. Entidades como Frente Favela Brasil, Nova Frente Negra Brasileira e Periferia É o Centro já estão de olho nas eleições para prefeito e vereadores deste ano. A gente tem construído diálogo a nível nacional com diversas organizações tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro e em outros estados para construir de fato uma agenda coletiva que pense em um projeto de país, de município, de estados a partir de uma gestão mais humana e que pense a periferia também como parte das cidades que pense a favela através da gestão pública com um olhar que de fato mereça uma construção mais cidadã. A ideia dos encontros é motivar moradores da periferia a ocupar os espaços de poder. A ideia é de que estes candidatos sejam essas pessoas que foram alijadas a esse tempo inteiro de participar. A ideia é de que a periferia tenha os seus próprios candidatos, candidatas, a partir de um programa que a própria periferia possa pensar e elaborar. Hoje é o primeiro passo desse entendimento, dessa construção e eu espero de que espaços como esse existam cada vez mais para que de fato haja um processo de renovação política. A gente percebe inclusive que quando a gente vai falar de renovação política quem são estes corpos que ocupam? Sobrinhos, filhos, genros, filhas, de quem já está no espaço, de quem já ocupa isso aqui e permitir e fazer de fato o debate de renovação política significa que aqueles corpos que estão à margem da sociedade possam participar e incidir no projeto de sociedade à qual eles são integrados. As entidades pretendem continuar se reunindo. Na pauta, aumento do número de jovens negros e periféricos encarcerados e mortos, desemprego, além da falta de políticas públicas para diversas áreas da periferia. Nós temos questões com as ocupações, com a liberação das eras das moradias que estão atrasadas por conta do governo federal, do governo do estado. A gente tem questões hoje socioambientais em que são pensadas as cidades somente para o centro. Na verdade, a periferia é o centro. E nenhuma dessas políticas, nenhuma dessas questões, principalmente sobre verbas, é assertiva em questão de quem realmente precisa, que são as minorias políticas, porém a maioria é o populacional que fica às margens de todos esses programas. Não é só representação, não é só por representatividade, representação por representação, sabe? Você está lá e ter pessoas de fato articulando e formulando políticas públicas para determinados setores da sociedade e que são setores que não são minorias sociais, pode ser minorias no sentido de receber menos grana ou de ter menos políticas públicas voltadas para essas pessoas, mas é a maioria da população. Então, é super importante ter essas pessoas dentro do pleito, dentro da política para que a gente consiga avançar em determinadas questões.